Olá meus lobes espectadores, trazendo mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos Nesse vídeo trazemos mais um gameplay aí pra vocês e este é o Nick Football Champions Tá, tô jogando o jogo pela primeira vez e vamos ver como a gente vai se sair aqui na primeira jogatina Tá aqui progresso do torneio, final tá, quartas de final, vamos ver do que se trata aqui eu não tenho nem ideia de como que é, pô, será que eu já perdi, já pô, ah tá, deslizar e vamos aí com o Bob Esponja, toque pra correr, aí sim, opa, deslizar, tá, aprendi já como deslizar Toque para definir o lado Ué, agora não entendi, vamos ver Pô, fiz o gol mano, fiz o gol na cagada, nem sei como que eu fiz, vamos lá Toque para continuar Sai daí Sai Opa Ah, moleque Sai Opa Derivalei, derivalei mais um Derivalei outro Vamos ver agora Não, pra fora, pra fora Errou Toque para defender Gire a roda para determinar se o seu adversário é quem pontua Toque para defender Continuar Gire a roda para defender . 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 escolha três armários, três armários, agora a gente vai então jogar contra a Sandy não, acelerei demais eita, tem que ser um pouco mais rápido eita, temos outra chance, vamos lá, opa, sai daí, saia, não, dá trave eita, tem que ser um pouco mais rápido agora a gente vai pegar Danny Phantom Isso Vamos ver se a gente ganha Opa Ah Sempre fica difícil, hein Ué, é ele? Agora foi, hein Lá na chavinha Ué Ficou bem certinho Ainda consegui errar Agora a disputa aí nos pênaltis Nossa, cara Nem chegou, velho Puta que pariu Não, rapaz Pai do céu Muito no meio Ah, ainda fiz o gol Ah, peguei Agora sim Agora sim Agora tá empachado Opa, agora vai dar boa, hein Na trave e pra dentro Defende mais uma Defende mais uma E ganhei Ahá, moleque É isso aí, pessoal Então, esse foi o Então, esse foi o Nick Football Champions Tá, disponível aí Na Play Store Você pode baixar Que é de graça Se você gostou Corra lá e Passa bom proveito Vamos ficando por aqui Então, até o próximo Gameplay E beijo do Nego E beijo do Nego E beijo do Nego